Pessoal, graças e paz, antes de entrar aí no assunto do vídeo, eu gostaria de dar um aviso. Os nossos livros estão em promoção. Essa promoção começa agora, quinta, dia 19 de abril de 2018. E vai até amanhã, sexta-feira, dia 20 de abril de 2018, até às 18 horas. Para você ter uma ideia, no site, cada livro, Eclésia e Reforma já, custa R$ 49,99. Nessa promoção, você vai poder comprar direto comigo, cada exemplar, por R$ 20,00. Nós temos dois volumes, dois exemplares. E se você quiser comprar os dois, você ainda vai ganhar grátis o micro e-book a respeito do divórcio e segundo casamento. Ou seja, três livros por R$ 40,00. Se você quiser comprar apenas um, fique à vontade. São livros digitais, você recebe de imediato, tá bom? O passo a passo, os dados, para você adquirir direto comigo, na descrição desse vídeo. E na descrição, os links dos resumos também, tá? Para você baixar, ler. Agora, vamos ao assunto. Esse assunto, infelizmente, tomou proporções negativas. Por quê? Porque saiu do campo do diálogo. Saiu do campo da argumentação. Fugiu do campo teológico. E passou para o lado pessoal. Para ataques pessoais. Até que se isso tivesse ficado, mesmo que fosse dentro das divergências teológicas, ainda teria um lado bom. Porque quando a pessoa é confrontada, ela também é estimulada. Então, quando o assunto, ele sai do campo argumentativo, ele sai do diálogo e passa para o ataque, isso é ruim. Isso é negativo. Isso é feio. Principalmente, para quem se diz cristão. Então, nós temos que saber argumentar, nós temos que saber concordar ou discordar dentro do diálogo. Dentro da paciência. Porque partir para ataques pessoais, isso é feio. Eu não quero generalizar, porque eu sei que tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que têm paciência, muitas pessoas que manifestam mesmo os frutos do Espírito, dentro desse impasse aí. Então, eu não quero generalizar. Mas eu vi e ainda vejo muitas pessoas fazendo com que esse assunto, esse tema, ganhe proporções negativas, porque essas pessoas estão partindo para o lado pessoal. Eu já expliquei aqui no canal, duas ou três vezes, se eu não me engano. Eu não tenho nada contra as denominações no que tange o templo, por exemplo. Eu não vou chegar e ficar debatendo com uma parede de concreto. Vamos supor, eu realizo um culto familiar. Ok, eu, minha esposa, meu filho, algum outro parente. E nisso pode vir um amigo, ou pode vir um amigo do amigo, ou um amigo do parente. Isso aí pode ganhar proporções. E eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que alugar um salão, um galpão, né? E para mim, colocar isso aí em atividade, eu vou precisar de uma licença municipal, estadual. Eu vou precisar de um CNPJ. E isso vai culminar em denominação. Então, a nossa luta não é contra a denominação, jamais, mas contra as heresias, os ensinos errôneos, a distorção da palavra, a mistura de evangelho com feitiçaria, com bruxaria. E isso ocorre, não só dentro das quatro paredes dos templos. E nós temos que entender isso aí e dar o braço a torcer também. Porque da mesma forma que existem coisas erradas dentro do sistema religioso, existem coisas erradas fora do sistema religioso. Tem aquelas pessoas que saem de um polo extremo e vão para o outro extremo, que é trocar seis por meia dúzia. É errado do mesmo jeito. Então, eu estou conversando, obviamente, com todos, mas principalmente com você, que é um não-denominacionado. Ou seja, você resolveu levar sua vida cristã, servir a Cristo, sem se filiar a uma denominação. Então, eu queria pedir para você, para que você não venha a generalizar, dizer que todos que estão dentro do sistema religioso são ignorantes, são leigos, gado. O que é isso? Isso é ruim para o meio cristão em todo. Porque você que congrega com a família, você que cultua na rua, você que nasceu de novo para Cristo, mas resolveu não se filiar em uma denominação, ou você que está dentro de uma denominação, você que faz parte do sistema religioso, e tem uma fé boa, e está lutando, e está perseverando. E sabe, todos estão conectados ao mesmo corpo invisível, a saber, o corpo espiritual de Cristo aqui na Terra. Daí vem aquelas generalizações, aqueles ataques pessoais, aquela disputa de ódio, e isso aí não tem nada a ver com estar ligado ao corpo invisível, não tem nada a ver a fazer parte do coletivo que vai morar no céu, a saber a igreja, não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. Então nós temos divergências teológicas, algumas? Temos. Nós temos algumas divergências com relação a algumas coisas específicas? Temos. Mas eu não vou desejar o mal para o fulano nem para o ciclano. Quem sou eu para lançar a maldição? Quem sou eu para generalizar? Colocar todo mundo dentro do mesmo baralho? Visto que eu também sou um pecador. Então eu queria pedir para você meditar. E queria pedir também para você, com todo respeito, sem querer invadir aí sua privacidade, queria pedir para você, que está dentro do sistema religioso, você que está filiado em uma denominação religiosa, você que frequenta ali o templo de paredes e tal, você que faz parte do corpo de Cristo e está lutando contra os erros que ocorrem lá, tal como pessoas que não estão filiadas a denominações e estão lutando contra os erros que ocorrem no meio dos não-denominacionados. Então eu gostaria de pedir para você, repito com todo respeito, não generalize as pessoas que estão fora das denominações. Não generalize. Quem sou eu? Quem é você? Para traçar um destino cabal para fulano ou ciclano concernente a céu ou inferno. Por isso que o julgamento é individual. Eu sei que é chato falar a respeito disso, e eu quero repetir mais uma vez, se eu vou repetir é mais uma vez, claro. Eu sei que tem pessoas inteligentes, pessoas moderadas, pessoas conscientes, dentro desse impasse, dos denominacionados e os não-denominacionados. Então, você que faz parte desse contingente, inteligente, moderado, sensato, que você venha a alertar aqueles que estão próximos de você, sejam denominacionados ou não-denominacionados. Para não partirem para ataques pessoais, ódio pessoal e aquela coisa esquisita que não condiz com o caráter cristão. Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, não, não estou falando de mim, estou pedindo isso para você, até mesmo porque eu já errei muito dentro disso aí, e estou tentando me corrigir, não ontem e nem hoje, mas todo dia, amanhã, eu vou tentar me corrigir novamente e assim, sabe? Mas nós temos que ter, no mínimo, no mínimo, 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 essa ideia de que essas discordâncias, elas não podem se tornar ódio pessoal, certo? Porque é errado, ok? Nós já estamos aí com 10 minutos e 44. Obrigado aí, pela companhia, pela paciência, obrigado aí pelas críticas, as sugestões, os elogios, e que Deus continue te abençoando. Não só você, mas toda a sua família também, ok? Até a próxima.